Boa tarde, santos de Deus. É bom para ver cada um de vocês aqui no Sanctuário e lá na internet, as pessoas estão assistindo ao vivo, de qualquer canto do mundo. E como vocês estão sabendo, o pastor está viajando e nós continuamos orando para ele, para que seja uma viagem boa e para ele voltar cheio do poder do Espírito Santo mais ainda, porque nós devemos sempre crescer. Hoje eu quero falar sobre obediência. É interessante o testemunho que estava dado, respeito de dando testemunho uma coisa muito importante. A irmã Cássia também estava lendo do Deuteronômio 28, falando sobre a importância da obediência. Mas muitas vezes nos focaliza na obediência e esquece as consequências da desobediência. Então, antes de falar sobre o texto do Gênesis, capítulo 22, quero dar duas histórias, ambas é verídico. O primeiro vem da Primeira Guerra Mundial, 100 anos atrás, essa guerra começou, e chamava-o Grande Guerra, porque essa estava a pior guerra na história do mundo até 1914, e não estava em nenhum canto do mundo, alguém não morreu. Na África, Ásia, Europa, as Américas, todo, qualquer lugar você ir, você vai ver alguém que tinha morrido. Mas eu quero falar para vocês sobre o último soldado que morreu nessa guerra. Um americano, por coincidência, e os professores, os poderes, os generais, os políticos, fiz decisão para terminar a guerra na décima primeira hora, décimo primeiro dia, décimo primeiro mês de 1918. Então, 11 horas, a guerra estava para terminar, para eles pararem a dar tiro. Os americanos estavam avançando, eles não tinham recebido notícias dessa comunicação, estavam chegando, e de repente eles pararam, porque os alemães estavam na frente com uma, sei a palavra corretamente, a metiladora, não coisa que dá balas. Sim. Então, eles pararam, estavam organizando, sabiam exatamente o que eles vão fazer, e a loja estava avançando, avançando. Um deles fez decisão contra as ordens para atacar. Ele botou o fuseiro, botou a faca no fuseiro, e correu lá para atacar. Esse estava 10h57. Os alemães estavam lá, sabendo essa comunicação vai chegar, estavam tentando tudo, qualquer jeito, gritando com ele, fazendo assim, para ele parar. Mas ele insistiu, ele viu a faca nesse fuseiro, ele falou, eu não quero ele matar nós. Ele deu um levezinho, cajado, e matou. Ele morreu 10h59 da manhã, em ordem do parado a lutar, a guerra, 11h. Morreu um minuto antes do fim da guerra, para nada. Pecado leva nós a morrer. E cada vez nos peca, nós mesmos, tem outras pessoas, Deus está falando para nós, não faz isso, vai fazer mal para você. Mas se vocês, como eu, eu já pequei, e tinha avisos, tinha Deus falando comigo, insisti, insisti, até eu tinha, chegou em uma posição mal. Às vezes, Deus dá socorro, não deixa isso acontecer. Mas sempre tem avisos, quando nós tentar pecar. não tem desculpa, eu não sabia, não sei, sem querer. Não, sempre sabe, como esse soldado, correndo lá, contra os órdenes, do grupo dele, até o próprio inimigo, estava tentando, para ele, para ele desistir, porque não estava necessidade nenhuma, para ele morrer. E Deus está falando isso, para nós, cada instante, não tem necessidade, para nenhum de nós, morre, para nós cair, em pecado, porque ele dá, nós, tudo nós estamos precisando, para evitar, qualquer problema. Se a gente escuta, e obedece, desobediência, e morte. Então, às vezes, é fácil de entender, desobediência. Tá, fiz mal, deu mal, tá, tudo certo. Mas, às vezes, o pessoal, faz obediência, eu vou falar, obediência parcial, e vocês sabem, obediência parcial, não exatamente existe, mas, obediência, já tem um certo ponto, e depois, se enfraquece. eu criei, nesse culto, no culto do manhã, não estava do mesmo jeito, mas, aqui, eu criei, todo mundo estava assistindo, o corpo do mundo, até um certo ponto, mas, no corpo do mundo, eles tinham, uma coisa no globo, e também no internet, a musa da dia. Eu ficava titeada, sabendo, essa musa, sempre estava feminina, não estava nenhuma, nessa musa do dia. Você notou isso? sempre estava mulher. E essa estava, uma coisa passandeira, uma coisa com tese, esquecido. Mas, uma moça do Bélgica, esse não foi, no caso, o maior, empresa, do, produtos de beleza, L'Oreal, viu essa moça, e, contactou ela, contractou ela, para ela, seja, um dos representantes, do L'Oreal. Ela, depois do copo, para a distribuição do Bélgica, ela voltou, eles fizeram gravação, uma hora e meia, fazendo os produtos, fazendo essas coisas, estava andando bem, para essa moça. Ela, logo depois, foi na África, e foi no safari. Só esse safari, ela não estava tirando fotos, ela levou o fuseiro, e estava matando animais. e um dos animais, ela matou, ela postou no Facebook. E as pessoas, viu, e agora, porque ela estava famosa, esse virou, um grande problema, um grande polêmico. É tudo negativo, porque esse moço foi lá, matou esse bicho. E estava, tanto escândalo, assim, L'Oreal falou, ah não, não quero você mais não. terminou o contrato. Eles tentavam disfarçar, falando, não, não, só tinha empregado ela, para esse vídeo, de uma hora e meia. Mas todos os, os jornais, estavam falando, cancelou o contrato. Gente, esse é nós. Deus, chama nós, para crescer. E quando nós, cresce, precisa deixar coisas, por trás. Não pode fazer, a mesma coisa, quando nós receber, mais função, mais autoridade, do que nós, estava fazendo aqui. Essa coisa aqui, não combina, com essa posição aqui. Cada vez, nós soube, precisa soltar coisas, para Deus, encher com, nossa mão, com uma coisa melhor. E para subir, é muito difícil, subir com a mão fechada. Você já atentou isso? Não funciona. Precisa abrir, para subir. E como essa moça, eu creio, ela vai ter outra oportunidade, porque ela só tem 17 anos. Eu estou aqui, na frente de vocês, porque Deus tem, quatro, cinco oportunidades. Então, eu sei Deus, um Deus misericordioso. Mas, no mesmo tempo, Satanás está querendo, tirar a nossa bênção, e nós só temos tempo. e o jogo dele, é para enrolar a gente, porque o tempo passa, e nós chega, mais perto desse corpo, falece. Está entendendo? Ele só encheu, nosso tempo, com coisas, qualquer, e nosso tempo acaba, e nós não fizemos nada, nós devíamos fazer. no século XIX, começo do século XX, o pastor Amin estava falando, o quantia dos livros, estava escrito, para as pessoas, porque eles dedicam o tempo, não tinha televisão, e tinha outra oportunidade, para perder o tempo, mas, tanto no nosso tempo, fica na frente da televisão, não é? E nós ficamos olhando isso, outros precisam de saber, e uma coisa engraçada, eu já anotei da novela, eu sei ninguém aqui, assisti novela, mas eu já assisti novela, o novela, é tão bom, eu quero saber, o que está acontecendo, e finalmente, chegar no fim da novela, e você viu a palavra fim, e de repente, se esquece, essa novela, até existia, já anotou isso? Estava tão importante, eu gastei tanto tempo com isso, mas não deu nada para mim, fora do tirar tempo, encher o tempo fazendo, é como está falado, ela está enrolando-me no meu campo, eu estou lá, fazendo absolutamente nada, em vez de produzir uma coisa, para o reino de Deus, para a minha família, fazendo uma coisa produtiva, eu não estou falando, você não deve ter diversão, mas precisa ter isso no balanço, e do mais nós soube, do mais Deus cobra do gente, todo mundo sabe a história do Moisés, bater a rocha, na segunda vez no deserto, em vez de falar para a rocha, e por causa disso, ele não entrou a terra prometida, mas Deus falou com Moisés, face a face, quando chega nessa intimidade de Deus, é muito cobrado, porque por quem muito está dado, muito está cobrado, e cada vez nós soube, precisa deixar coisas por trás, eu vou falar só sobre álcool, porque eu já bebia, eu já sei uma coisa do álcool, quando você soube, álcool geralmente é uma coisa que você deixa por trás, eu posso fazer testemunho próprio, álcool é uma coisa muito perigosa, muitas poucas pessoas controlam álcool, do mais que a pessoa fala, eu estou controlando o álcool, do mais que ela está enganando eles mesmos, porque é muito difícil tomar uma taça de vinho só no jantar, começa assim, e só fica crescendo, 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 até a própria destruição da pessoa, se você está uma dessas pessoas raras, quem pode beber só um pouco, e nunca deixa álcool tomar conta, parabéns, eu não sou um, então eu falo, é muito melhor seja bérbado no Espírito Santo, do que seja bérbado com álcool, porque álcool sou um copo do Espírito Santo, de qualquer forma, eu já fiquei bérbado uma semana no Espírito Santo, eu não tinha ressáculo, nenhuma vez, quando eu acordei, e cada vez, minha bolsa também estava cheia do dinheiro, Espírito Santo é muito melhor que álcool, mas esse é só um exemplo, do quando você cresce com Deus, precisa deixar coisas por trás, porque tem muitas coisas, quem toma a nossa atenção de Deus, ou substitui para uma coisa, Deus quer dar para a gente, e nós precisamos entender, quando nós crescemos, tem coisas melhores para a gente, o que nós estávamos satisfeitos aqui, não funciona aqui, o comportamento, como essa moça do Bélgico, estava bom para ir lá matar bicho, que nunca fiz nada com ela, nem comer do bicho, ela estava para comer, e o pessoal ficava horrorizado com isso, se ela estava uma moça qualquer, ninguém tinha importado com isso, mas ela tinha virado celebridade, porque ela estava um rosto lá do Copa do Mundo, e virou o contrato com o maior produto de beleza no mundo, ficava uma estrela, o mesmo com nós, nós soube, e mais atenção fica focalizada em nós, talvez não dos seres humanos necessariamente, mas do exército do inferno, com certeza, ele está prestando atenção em nós, e querendo fazer tudo, qualquer coisa para derrubar a gente, e como o irmão estava falando, respeito do escandalizar, às vezes, só o taço do vinho, não fazendo mal para mim, mas faz mal para a pessoa, está vindo me tomar, quando eu fiz o viagem, missões lá no Bogotá, Colômbia, os professores, quem estava conduzindo o viagem, falou, olha, não tem nada contra o álcool, mas os colombianos, é muito rígido, respeito do álcool, por favor, não bebe nada, na frente das pessoas, não vai ministrar, quando não vai no restaurante, não pede álcool, porque faz mal para as pessoas, com quem nós vai visitar, Paulo fala isso, não importa, porque não tem problema para mim, mas nosso irmão mais fraco, tem problema com isso, e do mais que nós crescemos, mais responsabilidade nós temos para mudar, para ficar mais sensível para os outros, não só eu, 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 essa é a marca do criança, e criança espiritual, e criança do emocional, maturidade, se você vem de um professor, sempre falando, eu, 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 tem problema, todo mundo sabe isso, não está falando nada, vocês não tinham ouvido, ou tinham experiência, nós precisamos crescer, e cada vez, Deus, dá-nos mais função, mais autoridade, tem mais uma coisinha, e nós deixamos por trás, e ganhar uma coisa, muito melhor, em troco, porque Deus, dá, coisas, muito melhor, do que nós, está deixando por trás, e agora, vamos falar, sobre, obediência, na persona, do Abraão, com seu filho, Isaac, no Gênesis, capítulo 22, no capítulo 22, nós já, chegou, no ponto, do Isaac, que, a filha do promessa, finalmente, chegou, Abraão, já, uma pessoa, bem doidade, então, ele, tem, um menino, e como o irmão Neto, estava falando, tão preciosa, família, os filhos, da gente, mas, chegou, do ponto, Abraão, estava dando, tanto, tempo, e tensão, para Isaac, Deus falou, para aí, está errado aqui, é certo, para prestar atenção, para dar valor, no filho, do família, mas, Abraão, chegou, demais, começo, eu preciso, botar ele, do prova, então, ele falou, para Abraão, olha, você precisa, levar Isaac, e sacrificar ele, para mim, mas, não aqui, três dias, viagem daqui, então, Abraão, no próximo dia, levantou cedo, cortou, os madeiras, colocar, nos, os burros, eles, andavam, três dias, para chegar lá, pegou, madeira, com Isaac, foi lá, no monte, fiz um altar, marrava, Isaac, botava ele lá, levantou, faca, para matar ele, e Deus falou, ah, está tudo bem, pode parar, ok, eu sei, você é evidente, ele parou, eles, viu uma, um cordeiro masculino lá, marrado lá, dos chifres, no, no planta, pegava, matava, o que deu, no substituto, para, para Isaac, às vezes, nos lê isso, nos ouve isso, é tão fácil, Abraão sabia, Abraão, isso, outro, outro, e nós passa, esse acto de obediência, tão total, como não está nada, mas no fim do fim, tem coisa muito interessante aqui, muito mais do que eu tenho tempo para falar, essa é uma passagem tão rico, podia gastar um mês, só falando sobre essa passagem, Deus, queria o coisa mais precioso do Abraão, porque estava tempo para Abraão assumir um compromisso, muito mais forte do que ele tinha antes, eu não sei quantos de nós aqui, hoje, Deus está cobrando uma coisa muito importante na sua vida, eu não sei o mais precioso coisa, nós precisamos dedicar, ou soltar, porque essa coisa, pode ser tão bom, mas pode ser também, uma coisa não tão bom, mas às vezes, essa coisa mesmo, é uma coisa precisa ser dedicada por Deus, um exemplo disso, e se alguém tem talento de música, quem não está tocando louvor, precisa dedicar esse talento de música para o Senhor, tem outros talentos, eu vi nossa irmã, fiz os testemunhos, aqui, doutra irmã, fiz as ofertas, e fiz de uma maneira tão suave, tão abençoada, parece que está fazendo cada semana, tem muito talento sentado, às vezes, esse pessoal, ah, mas ninguém me procurou, eu não sei seu talento, eu não tenho como para falar, ah, você tem cara do cantor, vem aqui cantar, não funciona desse jeito, se eu soubesse isso, seja muito fácil, eu sei seu talento, você sabe seu talento, e precisa ir fazer, porque a abediência é isso, então, Abraão, Deus está cobrando, o mais precioso, Abraão tem, não só isso, e não pode fazer rápido, ele deixa, Abraão pensa, para três dias, para chegar do lugar do sacrifício, pode imaginar isso, três dias pensando, é uma maneira, uma das maneiras mais demoradas, porque para matar, precisa deixar o sangue sair, e depois romar para queimar, gasta muito tempo para fazer isso, três coisas, muito, muito difícil, nós enfrentamos esse tipo de coisa, nas nossas próprias vidas, talvez, talvez nós não pense, mas não é meu filho, não é isso, mas para nós, tem coisas, é difícil para largar, mas Deus quer nos fazer, mas Ele quer nos largar, de uma maneira, Ele quer nos fazer, algumas coisas, são mal, completamente mal, e nós precisamos largar, a medida da mente, quando nós chegar, convertido, e crente, mas tem outras coisas, está mais ou menos, é isso, crescendo, crescendo, soltando essas coisas, chega a ponto, coisas mais e mais importantes, para que seja tirado, antes de convertir, minha esposa fumava, e usava muito joia, obviamente, fumar, não é uma coisa boa, para a sua saúde, faz mal, para a sua saúde, e quando ela convertiu, Deus tirou o cigarro, nunca mais, ela nem vontade de fumar, ela tem mais, mas Deus também cobrou ela, para não usar joia, agora ela pode usar joia, mas para 15 anos, ela não usava joia, depois ela convertiu, eu não sei exatamente, porquê, mas às vezes, o sacrifício, mostrando Deus, é mais importante, dessa coisinha, e o que Deus está querendo, do gente, então, coisas, como eu estava falando, as dificuldades, Abraão, passou, para obedecer a Deus, deve ser uma inspiração, para nós, uma coisa, nós devemos pensar, tanto dificuldade, ele precisava passar, ignorar, porque você sabe, não estava fácil, ele está em ser humano, ele está lá, fazendo, ele precisa matar, o próprio filho, é senão uma pessoa, escutando o demônio, é se Deus está falando, ele sabe o voz de Deus, ele sabe quem está cobrando isso, está andando lá, como eu falei, ele levantou cedo, ele não tentava enrolar, ah, Deus vai mudar, talvez, se não precisa fazer, levantou, fiz todas as preparações, antes de viajar, porque quando ele chegou, no lugar do sacrifício, talvez tenha madeira lá, apropriada para queimar, talvez não vai ter, ele não queirava, nem esse desculpe, quando ele chegou lá, para ser obediente, então ele preparou, antes de chegar lá, para não ter uma enrolação, um desculpe lá, um desculpe lá, botar ele em si, mas esse para a gente também, tem coisas, Deus fala com gente, nós não podemos falar, nem com nosso esposo, esposo, porque é para nós, e quando nós recebe, completar a obra, depois nós podemos falar, minha esposa recebe, revelações, e tem muitas vezes, ela fala, depois uma coisa acontece, Deus tinha mostrado isso para mim, mas eu não estava liberado, para falar contigo, até agora, e por causa disso, ela continuamente, recebe revelação, porque ela é fiel, com quem Deus dá, para ela, e nós precisamos, ter muito cuidado, nosso melhor amigo, nosso melhor amiga, não necessariamente, a pessoa adequada, para falar sobre, o que Deus está cobrando, do gente, vigiar, porque, esse pode impedir, nossa bênção chegar, e não do mau, entendimento, no professor, Sara, tinha todos os direitos, para proteger o filho, justamente para isso, Abraão não falou nada, com ela. então, Deus falou para Abraão, um lugar certo, para fazer a obra, não estava onde ele estava, não estava um dia distante, não estava dois dias distante, mas três dias, ele não adiantou nada, para ser mais fácil, ele esperava o tempo certo, para fazer, tantas vezes, nos tentar ajudar Deus, e fazer as coisas, antes do tempo, e fica chorando, mas Deus, você falou, se Deus não falou, não vai fazer, ou se Deus falou, três dias, e espera três dias, se Deus, queria um copo de água, não dar ali, um copo de Coca-Cola não, é a água, pastor, já falou várias vezes, Deus não dar, nós dois passos, ou três passos, ele só dar uma coisa, porque nós bagunça, se ele dar, duas ou três coisas, no mesmo tempo, precisa prosseguir, corretamente, e da única maneira, fazer isso, é uma coisa, de uma vez, muito menos, Deus explica as coisas, para a gente, porque, não fica, todo perdido, com isso, ele fala, faz isso, ele não dar, mais informação, Isaac, precisava, carregar madeira, subindo o monte, como Cristo, precisava carregar a cruz, para o monte dele, porque, Abraão, deixava os serventes, por trás, ele só subiu, com Isaac, e ele, igual do gente, tem muitas coisas, nós precisamos deixar, fora da igreja, ou aqui no altar, para concentrar em Deus, os serventes, é importante, ele vai voltar, do monte, para, buscar os serventes, ele não está abandonando, ele não está julgando, os serventes, fora da vida dele, as responsabilidades, os serventes, e todas as coisas, conectado com os serventes, mas, no momento, do falar com Deus, são as pessoas, essenciais, Isaac, Abraão, e Deus, não tem outra pessoa, pode ser lá, o mais utilidade, do servente, para carregar essa madeira, madeira é pesado, não é fácil, para carregar madeira, mas, ele deixava os serventes lá, porque ele sabia, levando eles, não faz bem, para a obra, ele precisava, fazer, ele fala, como Isaac, é uma coisa, tão impressionante, Isaac, deixa o pai, ele faz o altar, ele deixa o pai, marrar ele, e colocar ele, em cima do altar, muitas vezes, nós nem pensamos, sobre isso, Isaac, está colaborando, com Abraão, e na obediência, porque ele confia, no Abraão, ele confia em Deus, porque muitas vezes, nós mesmo, bagunça, porque nós não, quer fazer uma coisa, porque parece errada, não, Deus, você errou, nesse detalhe, Deus errou, mas, muitas vezes, nós agimos, como Deus, tinha errado, então, é muito importante, escutar, e andar, direita, e agora, ele está no altar, Abraão, tira a faca, levantar essa faca, e Isaac está lá, e Abraão, ouve a voz de Deus, para, você mostrou, você é obediente, eu não preciso, você faz o sacrifício, esse é um grande, aula para a gente, tem muitas coisas, Deus quer, nos fazer, até um certo ponto, ele não quer, nos fazer, por completo, ou, nem, nós nem, tem capacidade, para fazer completo, eu acho, você já viu, ouviu, essa história, do, o homem, acorda no cabine, lá na serra, e tem uma rocha, tinha caído, e, está bloqueando, a porta, da casa, Deus fala para ele, eu quero você, empurrar, essa, essa rocha, então, o homem, começou a empurrar, todo dia, toda semana, todo mês, para alguns meses, depois de um tempo, ele começar, sentir, não tem utilidade, começo, não estou fazendo nada aqui, e o satanás entrou, ah, só, vai lá, não, fica botando, tanto, força, não, fica fazendo, até, você pode, até desistir, mas, o homem, orei a Deus, e falou para Deus, por que Deus, por que está fazendo isso, não fazendo do nada, e Deus respondeu, não, meu filho, você está muito enganado, olha seus braços, suas pernas, suas costas, você é muito mais forte agora, do que você estava antes, porque você estava, fazendo, direita, empurrando a rocha, eu nunca falei para você, tirar a rocha, eu vou fazer isso, no tempo certo, e como nós, tantas vezes, Deus falar para nós, fazer uma coisa, e nós estamos fazendo, com a expectação, de uma coisa, no fim, seja, no fruto, mas, Deus não tem isso, no mente, e nós, precisamos, ser obedientes, com o que Deus, falou para nós, e quando Deus, falar para nós, parar, do parar, porque pode estragar, a bênção, você pode imaginar, se Abraão, tinha matado Isaac, não estava para ele matar, então, precisa ouvir, o que Deus, está falando com a gente, mas, se você, como eu, eu, coloco, meio no lugar, do Isaac, você já fez isso, pensava, é Isaac, Isaac, está lá, amarrado, olhando, e pai, está lá, com faca, vou te falar, uma sensação, assustador, com isso, e, não só tem, uma indicação, quando o filho dele, Jacó, volta, em Gênesis, 31, volta para a terra, prometido, saindo do tio, Labão, e, chega, Labão, finalmente, alcança, Jacó, e, ele fala, eu tenho toda a direita aqui, eu só não vou fazer nada contigo, porque, Deus falou para mim, tratar você bem, então, vamos fazer o seguinte, eles, colocar, uma, morrozinho, de pedra, e, o tio fala, eu não vou passar, aqui, e você não passa ali, em outras palavras, nunca mais, nos vai encontrar, nem por bom, nem por mal, o tio, fiz os votos, nos deuses dele, mas, coisa muito interessante, Jacó fala, ele fala duas vezes, nessa passagem, o único lugar, na Bíblia, fala, o tumor, temor, do meu pai, Isaac, você pode imaginar, no terror, ele tinha até, quando, vendo o pai, com essa faca, Isaac, aprendeu, só uma parte, do ala, como o gato, quem, senta no forno, quente, e sai, nunca mais, vai sentar no forno, se está frio, ou quente, Isaac, tinha, temor do Senhor, porque, três vezes na Bíblia, temor do Senhor, é o começo, da sabedoria, não é tudo, é esse, temor, se você olha na Bíblia, é letra maúscula, é um, é Deus, ele está falando, sobre Deus, mas, ele só, pegou, um pouco, do ala, muitas vezes, nós, acha, nós, receber o que Deus, falou, e vai lá, mas, não receber, tudo Deus, tinha para nós, porque Deus, tinha muito mais, para Isaac, do que, aparentemente, ele tinha recebido, é muito importante, quando Deus, dar a ala, para a gente, nos pega, por completo, porque, uma coisa, pastor, já falou, várias vezes, Deus, não, continuar, promovindo, a gente, quando nós, não conseguimos, passar uma prova, se nós, não conseguimos, passar a prova, nos repete, 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 então, para Isaac, ele chegou, só chegou, do começo, da sabedoria, melhor, isso, do que, nada, mas, Deus, tinha muito mais, para ele, do que, isso, eu, creio, na mesma coisa, para a gente, Deus, tem muito mais, para a gente, do que, nós, já recebemos, alguém, está realmente, satisfeita, com onde, você está, com o Senhor, pode, pode, pode falar, eu estou satisfeita, eu estou perfeito, eu cheguei no final, Jesus, eu não preciso mais, alguém está satisfeita, com o nível, da autoridade, com o nível, do unção, eu espero que não, porque, esse não é um bom sinal, para alguém, seja satisfeita, com o sal, a autoridade, Deus, está dando, para a gente, que nós, devemos, sempre, ser crescendo, então, como eu falei, primeiro, desobediência, e morte, segundo, quando nós, cresce, sempre, 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 precisa, deixar, coisas, por trás, do mais, nós, cresce, do mais, coisas, do velho, passa, porque, até quando, nós, convertimos, o velho, já passou, e tudo é novo, e se incluir, os hábitos, nós, estávamos acostumados, a fazer, não funciona mais, é tempo, para escolher, as coisas, melhor, usa nosso tempo, escolhe, melhor amigos, melhor revista, melhor show, da televisão, melhor lugar, para, para olhar, o copo, only 20, quatro em quatro, vezes, então, quatro em quatro, as vezes, Deus, deixa nós, olhar, do ruxo, em 2018, terceiro, abediência, precisa, seja, exato, sei, onze horas, como minha esposa, fez o testemunho, ela, precisava, dar bilhete, na hora, porque, na razão, para dar, esse bilhete, para livrar, ela, do acidente, voltando, trabalho, ela, também, passa, a porta, dessa irmã, porque, ela, mora, perto, de onde eu trabalho, ela, bem, pensar, ah, não, mas, eu vou dar, esse, do tarde, mesmo, dia, não, não, faz diferença, não, faz diferença, sim, obediência, realmente, chegado, com detalhes, lembro, quem é fiel, com pouco, Deus, vai confiar, muito, obediência, e os detalhes, é como, nós, viu, com Abraão, ele, fez muitos detalhes, correto, é o grande, também, e quatro, nós, precisa, aplicar, é realmente, aprender a aula, por completo, não, aprender a coisa, errada, com um gato, sentando, no lugar, quente, nunca, quer mais, sentar, no lugar, seja frio, quente, não é? Nós, não queremos, ser de gato, nós, queremos, ser humano, crescendo, cada dia, mais, com o são, autoridade, conhecimento, de Deus, porque, em Isaías, capítulo 6, os arcanjos, estão falando, santo, santo, a Deus, todo poderoso, e a terra, cheia, da tua glória, e ele, está falando isso, porque, cada instante, apesar dos, bilhões de vezes, ele já falou isso, ele está vendo, algo novo, em Deus, e nós, devemos, seja, olhando, uma coisa, nova, algo, diferente, em Deus, que nós, nunca, vi, cada dia, minha esposa, surgiu, eu chamo, as pessoas, aqui no altar, quem, fazer o, eu sei, todo mundo, fez um compromisso, mas, se você, sente, seu compromisso, enfraqueceu, se você, não tem, esse mesmo, compromisso, para, obedecer, Deus, eu quero, você, ter coragem, para, vir aqui na frente, para, não chorar, contigo, porque, cada um de nós, já passou isso, se não, está passando agora, a tentação, parece acontecer, sempre está lá, para fazer, mas, nós, precisamos, reafirmar, nosso compromisso, com Deus, para, crescer, para, seja, obediente, e o, custo, do ser obediente, é, soltando, o familiar, os coisas, nós, fica, confortável, não mais, nós, nós, precisamos, fazer, se alguém, tem coragem, para, admitir, eu, preciso, fazer um compromisso, um novo, compromisso, com Deus, ou, eu, 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 nunca, fiz esse, compromisso, antes, por favor, vem aqui, no altar, e, não, só, vocês, eu, também, preciso, oração, para, renovar, o, compromisso, para, ser obediente, no momento, não ter vergonha, para, falar, e, fazer as coisas, certo, porque, Deus, é Deus, misericordioso, mas, não, demora, não, atrasa, porque, tem, tanta coisa, acontece na vida, e, como, pastor, eu, falando, semana, passado, tem, pessoas, não, seja, aqui, uns, cinco anos, para, uma razão, do outro, então, eu, quero, convidar, não, fica, olhando, para, quem, está, no santuário, ou, quem, está, olhando, na internet, reformar, seu, compromisso, com, Deus, vem, e, faz, e, compromisso, do, realmente, eu, vou, dedicar, meus, talentos, eu, vou, dedicar, meu, tempo, eu, vou, crescer, eu, vou, fazer, melhor, para, Deus, porque, Deus, me, criou, Deus, quer, me, o melhor, eu, posso, ser, Senhor, Deus, e, Pai, cada, um, de, nós, está, aqui, na tua presença, nesse, sanctuário, construído, para, ter, encontro, contigo, e, nós, conta, contigo, realmente, tu, escutando, nossa oração, tem um céu aberto, em cima de nós, para nossas orações subir, para nós, ouvir de ti, para, tu, ouvir, nosso, clamor, para nós, reformar, nosso, compromisso, contigo, para ser obediente, para ser, corajoso, para nós, seja, abraçoa, tu, quer, nos, ser, para nós, poder andar, em fé, para nossa, luz, brilha, no escuridão, para realmente, seja, o soldado, tu, quer, nos, ser, e, em nome de Jesus, te agradecemos, para abençoar, cada um de nós, para, reformar, o nosso, compromisso, contigo, para nós, seja, tudo, tudo, tu fala, nós somos, e, em nome de Jesus, te agradecemos, pai, e, em nome de Jesus, nós choramos, amém, amém, glória a Deus, irmãos, lembra-se, quando sai dessas portas, cada um de nós, é missionário, deixa, se a luz brilha, no escuro, para as pessoas, perdidas, vai com Deus, vai, no forço, do Espírito Santo, até, amanhã, sete e meia, oração, vai com Deus, amém, 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 Obrigado.